Comercial Jura Que não vais ter uma aventura Essas que acontecem Numa altura E depois se desvanecem Sem lembrança Boa mãe E por isso mesmo Se esquecem Jura Que se tiveres uma aventura Vais contar uma mentira Com cuidado e com ternura Vais fazer uma pintura Com uma tinta qualquer Que o ciúme é queimadura Que faz o coração sofrer Jura Que não vais ter uma aventura Porque eu hei de estar Sempre à altura De saber Que a solidão É dura Que o amor É uma fervura Que a saudade Não segura Não E a razão Não serena Mas jura Que se tiver de ser Ao menos que valha a pena Que a saudade Não segura A cura Não E a razão E a razão Não serena Mas jura Que se tiver de ser Ao menos que valha a pena Ao menos que valha a pena Há um minuto que falha a pena Há um minuto que falha a pena